Atualmente, a taxa de empreendedorismo da população brasileira adulta é de 38%. Este número, alguns anos atrás, era de 20%. Essa estatística, com as suas devidas limitações, mostra um país em transformação. Nessa pesquisa que foi realizada em 49 países, o Brasil, do grupo BRICS, que constitui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil se encontra com a maior taxa de empreendedorismo. Também, entre as mulheres, o Brasil possui uma das maiores taxas de empreendedorismo entre o sexo feminino. Talvez, essa estatística, com as suas devidas limitações, mostra um país em transformação. Hoje, 70% do empreendedorismo brasileiro são cunhados por oportunidade e não mais por falta de opção. Em 2002, esse índice era de 42%. Ou seja, temos quase o dobro de aumento na taxa de empreendedorismo. Esse mercado que nós temos, que vem desde a Revolução Industrial, passou pelo mecanismo, pelo sistema Ford, revolucionado pelo sistema da Toyota. Nós temos hoje um mercado bastante dinâmico, um mercado bastante complexo. podemos colocar em um gráfico que possui quatro quadrantes os produtos que atualmente temos. Essa divisão não deve ser vista como rígida, apenas como reflexão. Então, nós temos basicamente, nos modelos de mercado atual, dois tipos de produto. Temos o produto físico e temos o produto em forma de bits. No eixo X, nós temos dois tipos de mercado. Ou seja, uma vez que você tem um produto, você precisa disponibilizar esses produtos. Quais são os mercados que eu posso usar para disponibilizar esses produtos? Nós temos o mercado virtual e temos o mercado físico. Então, se usarmos essas duas variáveis no Y, o produto, o tipo de produto, ou seja, o grupo que ele pertence, e em X, o canal que ele é usado para ser vendido, nós teríamos vários produtos. exemplo, o Twitter, que é uma plataforma que ela é um produto em forma de bits e também é vendido em forma de bits. No oposto, no quadrante 2, nós temos, por exemplo, o Carlos, que em geral, ele é vendido em forma física e é comprado em forma física, apesar de que o mercado tem mudado também para carros. Alguns exemplos, eles mudam durante o tempo. Talvez, um exemplo interessante, que aparece no livro Originals, é o caso dos óculos. Os óculos, inicialmente, eram um produto físico e vendido no mercado físico. A Weber Parker, uma indústria americana, que foi fundada por quatro estudantes, mudou esse produto que era físico para o terceiro quadrante, ou seja, o produto físico vendido. Essa evolução, feita pela Weber Parker, mudou o produto do segundo quadrante, ou seja, um produto que era vendido no canal físico, passou a ser vendido no canal de bits. Então, nós saímos desse quadrante para esse quadrante, ou seja, o óculos ainda é um produto físico, mas agora pode ser encontrado tanto no canal físico quanto no canal de bits, na internet, no site. Então, isso mostra, atualmente, um mercado muito complicado, um mercado complexo, onde produtos podem ser vendidos usando canais diferentes. Podem ocupar mais de um quadrante, por isso que esse quadrante é somente uma forma, somente um esquema, uma forma de explicar essas mudanças. Como é como um exemplo dessas mudanças para efeito de raciocínio, podemos pensar que, algum tempo atrás, seria algo impensável o aluguel da própria casa a um estranho, para que ambos residam na mesma, ou mesmo de uma pessoa aceitável dirigir o seu próprio carro para um estranho a um preço baixo. Estamos falando da Airbnb, empresa que aluga espaço na sua casa para uma pessoa ficar durante um período, e da Uber, empresa responsável por alugar carros por um período, a pessoa, além de alugar o carro, ela também dirige. Então, esses são exemplos de revoluções feitas no mundo dos produtos, no mundo da indústria. Eu acredito que não seja novidade para todos, talvez para algumas pessoas que não são tão perceptíveis, mas a indústria, em geral, que gera startup, ela está no Brasil. Então, tem aparecido startup no Brasil em várias áreas. Um dos exemplos mais interessantes que eu gosto, que eu tenho acompanhado, é o caso da Nubank. A Nubank, para aqueles que não conhecem, mas eu acho que a probabilidade é muito baixa, que você não conheça, hoje eu observei que eles estão basicamente dominando o mercado devido aos produtos realmente interessantes, começando com uma conta de pagamento, oferecendo depois cartão de crédito sem anuidade. Atualmente, tem vários produtos, entre elas, uma conta corrente, que é uma conta corrente e, ao mesmo tempo, é o investimento. Ou seja, você coloca o dinheiro na conta corrente, o dinheiro rende sem você precisar investir o dinheiro e com todas as garantias de um investimento convencional, de um CDB. Então, isso mostra que startup no Brasil, se for realmente bem administrada com os serviços cuidados, ela tem todo o potencial de ajudar o Brasil a sair de certas armadilhas. Entre elas, temos o caso dos bancos. O Brasil é basicamente dominado por cinco bancos grandes e que não tem uma concorrência muito forte entre eles. E, no caso da Nubank, que recentemente foi aceita como banco, agora já tem o status de banco, está oferecendo produtos que vão contra a todos esses processos que atualmente temos. Nesse caso, esses casos de startups que trabalham, que quebram regras, que vão contra um sistema, não é incomum. Então, no caso interessante da empresa de óculos, da Weber Parker, que eu citei anteriormente, a história é bem interessante. Basicamente, os fundadores observaram que o preço de um óculos era maior do que o preço de um smartphone. E fico com a pergunta, por que que, no caso de um smartphone, tão complicado, ele é mais barato do que um óculos? Concluiu-se que o mundo, as empresas que vendiam óculos, é dominada por somente um pequeno monopólio. E essas empresas decidiam, ao belo prazer, o preço que iam dar. Não era baseado em limitações técnicas, era baseado em escolhas feitas entre esse monopólio. No caso dos bancos, que é um exemplo que você está andando bem, que temos algo parecido. Já foi discutido em vários, se encontram no YouTube, vários vídeos sobre isso, e é um truque que os bancos fazem. Quando você deixa o dinheiro na conta corrente, esse banco investe seu dinheiro, existe toda uma técnica que eles fazem, chamada de colchão, tem muito mais, sem você, basicamente, dar permissão. Então, eles ganham em cima do seu dinheiro e ainda te cobram taxa. A Nubank e outras como o Inter estão tentando, e eu espero que consigam, quebrar esse monopólio. Mas, infelizmente, o Brasil é um país com histórico muito complicado em questão de competição, especialmente na situação de bancos. Eu não sei se você já ouviu a palavra startup, eu digo no contexto, nesse contexto que eu estou falando, porque startup é uma palavra do inglês, e provavelmente você já deve ter ouvido em outro contexto. Mas, no contexto empresarial, o que é uma startup, afinal? Esse nome que está na moda, que as pessoas falam, eu mesmo já ouvi várias vezes, antes de eu começar a trabalhar, de estudar startup, trabalhar com startup, eu não tinha nenhuma ideia do que era startup. Uma vez que comecei a pesquisar, eu me apaixonei pelo assunto, eu sou pesquisador atualmente, eu acho que startup, eu comento isso no artigo, startup é uma das maiores oportunidades, se for bem administrado, se não for, se não cair nos vícios do sistema, é uma das maiores oportunidades para que pesquisadores começarem a inovar. pesquisadores em geral, eles sofrem de um sistema engessado, especialmente no Brasil. Eu assisti uma palestra, no meu primeiro pós-doc, de um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, uma palestra muito interessante, ele comenta isso, que ele tinha várias patentes, mas nunca ganhou um centavo com essas patentes. Então, esse processo de patente é um processo que alguns estão defendendo, está ficando arcaico devido à velocidade com que o mundo atualmente muda. Startup seria uma forma, na minha opinião, atualmente a minha leitura da situação, de você acelerar o processo de produzir algo. E também startup, ela quebra o ciclo que gera monopólio. Atualmente, para você montar uma empresa, tem todo um processo, tem todo um investimento pesado, aumenta a probabilidade de prejuízo. Já startup, você pode começar com qualquer valor, sem burocracia, sem pessoas, sem todo aquele maquinário, aquela máquina, aquele sistema pesado, que de certa forma pode comer todo o entusiasmo. Então, startup, usando a definição, a minha forma de ver, startup é um sistema de empreendedorismo que visa a busca, que visa a experimentação. Por isso que eu acho que startup e pesquisa devem se dar muito bem, porque a pesquisa também é experimentação. E startup é uma oportunidade, na minha leitura, do pesquisador experimentar um nível acima do que ele já está acostumado a experimentar. Neste caso, ele vai experimentar com a sociedade, se o seu produto, se a sua ideia tem alguma aplicabilidade. Em uma pesquisa que eu vi em 2013 ou 2014, não lembro precisamente a data, o Brasil ficou como o país na América Latina que mais produz artigos. Na época, ele estava em 60% dos artigos da América Latina, o que é uma coisa boa, mas se você realmente analisar essa situação, isso não se transforma em inovação. Então, ou seja, basicamente, essas publicações estão simplesmente morrendo. Muito provavelmente, a maioria delas são ponto morto. Ou seja, são publicações que são feitas simplesmente para poder agradar o governo e conseguir mais bolsas. Mas no final fica a pergunta, o que a sociedade ganha com isso? Eu acredito que iniciativas como startup ajudaria a acelerar esse processo e transformar ideias científicas em produto. Então, startup é uma aventura, é um sistema. Eu não gosto de usar a palavra empresa, na verdade, tem pessoas que também defendem que não deve ser usada a palavra empresa para evitar de cair em ramadilhas que as empresas caem. Tanto que startup, geralmente, quando começa a empresa, elas não funcionam, elas morrem. E, geralmente, startups começam com pessoas independentes. Se for feito uma nuvem de palavras colocando startup, uma das palavras que mais sobressai são consumidores, pessoa, tecnologia, software, produto, itens, consumidor, feedback. Então, mas a pergunta seria, por que uma nuvem de palavras, essas palavras que destacam? Caso você não seja familiarizado com o nuvem de palavras, o nuvem de palavras é uma técnica de visualização onde você você coloca várias palavras em um software e o software vai gerar o tamanho da palavra proporcional à quantidade de vezes que ela aparece. Essa técnica tem sido usada, por exemplo, na psicologia, para estudar, por exemplo, o que está predominante no ambiente e em várias outras áreas. no nosso caso de startup é plausível que consumidor apareça bastante porque startup, como a gente vai ver no slide, é diferente de outras técnicas de desenvolvimento de produto, a startup coloca o consumidor como o rei, ou seja, tudo começa com o consumidor, testando a ideia com o consumidor, a mesma ideia incipiente, a ideia ainda não lapidada, o consumidor vai dar palpite. Então, é plausível que o consumidor apareça. Feedback, comentários que o consumidor passa é plausível também porque existe um sistema de pivô com o uso objetivo é conseguir retorno constantemente do consumidor. Então, a startup comparado com o sistema é um sistema que valoriza muito o feedback que vem do consumidor. Tecnologia é plausível porque a maior parte das startups voltando aqui atrás, a maior parte das startups estão nesse domínio aqui, ou seja, um domínio onde tudo é bits. Isso facilita a velocidade, facilita o feedback. Então, tecnologia está mais do que conectada, não somente porque a internet mas porque também startup em geral o propósito é testar alguma coisa. Então, se pensar em ciência, tecnologia e inovação, eu acho que startup estaria no meio desse tripé e seria algo bastante importante. Você teria um tripé e a startup estaria no meio. Então, tecnologia é extremamente importante porque não tem sentido fazer startups se não tem uma tecnologia algo novo para se testar. Então, esses são os pontos. Software também é reconhecível porque software é basicamente uma parte das startups que elas começam ou oferecem algum tipo de solução online. E também startups começaram segundo alguns estudos no Vale do Silico e começou com aquele boom da empresa .com, ou seja, de várias empresas sendo lançadas online. Então, é plausível que todo o código genético da startup e toda a herança vem da empresa de software. Durante a minha graduação, eu estudei uma técnica conhecida como engenharia do produto ou desenho e desenvolvimento de novos produtos. Essa técnica tradicionalmente ou até mesmo hoje, eu acredito, é usada por empresas para gerar novos produtos. Então, a técnica segue, geralmente, algumas pessoas chamam isso de modelo de cachoeira. Você tem todo um ciclo e, geralmente, esse ciclo é seguido à risca. Geralmente, raramente, você vai fazer feedback de retorno que é diferente de startups. Geralmente, você tem bastante feedback que se chama de pivô em startup. No caso de um produto lançado tradicionalmente, você vai ter a ideia, avaliação preliminar, o teste de conceito, desenvolvimento, protótipo, teste de mercado e, finalmente, o dia da aleluia, da felicidade, que é lançamento. No livro do Steve Blank, que é a referência que eu uso, que eu usei no meu artigo e uso bastante, ele dá o exemplo de uma empresa enorme chamada Webvan. A Webvan tinha como objetivo dominar o mercado de mercearia nos Estados Unidos. Então, eles, basicamente, queriam inovar muito, mas queriam inovar seguindo esse esquema. esse esquema tradicional de desenvolvimento de novos produtos. O que deu no final foi um desafio total, prejuízo enorme, porque a empresa não enxergava que ela estava em uma direção errada, ela não enxergava que ela estava fazendo alguma coisa que não estava funcionando. Não houve aquele teste, aquele feedback, aparentemente, pelo que eu entendi, eles até tentaram consertar, mas já era tarde demais, porque o grande parte dos investimentos já tinham sido colocados na empresa, já tinham sido investidos. em sua palestra, vou procurar deixar no link para vocês essas citações principais, mas você pode achar no artigo, que eu também vou deixar no link. Bill Gross, segundo ele comenta em sua palestra no TED Talk, ele tem um laboratório de startups, lançou várias startups e ele decidiu organizar de uma forma, sim, uma forma dele, científica, uma forma até subjetiva, mas que ajuda bastante, o que faz uma startup ser de sucesso, ou até mesmo uma pergunta que seria de certa forma igual, o que faz uma startup falhar, o que faz uma startup ser de sucesso. Então, ele basicamente colocou alguns pontos que, algumas palavras-chave são importantes para a startup, seriam financiamento, modelo de negócio, ideia, o time e o tempo, ou seja, o momento de lançamento. E para a surpresa dele, o tempo foi o mais importante. Segundo ele, alguns já, para ele já era esperado, mas o fato da ideia não ficar em terceiro lugar e o tempo ficar em, ficar na posição bem abaixo, foi uma coisa que foi surpresa para ele e acredito também ser surpresa para muitas pessoas. Um dos motivos que o tempo é tão importante é que o momento certo de lançar é muito importante. Isso também aparece no livro que eu aconselho para quem está interessado em startup, o livro chamado Originals de Adam, se não me engano, o autor se chama Adam Smith, não lembro muito bem o nome dele, mas vou deixar também no link, ele comenta que pessoas que às vezes que esperam, ou seja, que observam primeiro, também tem a maior chance de lançar uma ideia original. Não é necessariamente que lança primeiro. E isso focado, por exemplo, no YouTube. O YouTube é um exemplo interessante porque quando o YouTube foi lançado, já havia sido lançado antes de outras plataformas que falharam. Mas eles falharam porque na época não havia tecnologia para produzir vídeos de forma rápida. O processo era lento. O YouTube foi lançado mais ou menos exatamente na época onde havia lançado havia criado esse decolta que acelerava o processo de produção de vídeo. Então o YouTube não foi a primeira empresa de produção de vídeo, mas foi de maior sucesso. Talvez um exemplo interessante também tem no caso do Facebook. No caso do Brasil, tínhamos o Orkut, mas o Facebook ainda foi lançado em uma época também de crescimento da internet, um momento propício para esse espalhamento que foi importante para o Facebook. Poderíamos ter vários exemplos que poderíamos estudar ou considerar, mas isso vamos deixar para outro vídeo. O processo de desenvolvimento do cliente de Blank, Steve Blank e coautor, ele basicamente divide o processo em quatro etapas. O diferencial está aqui, nessas duas partes aqui. Observe as duas primeiras etapas, essa descoberta do cliente e validação do cliente, caso você seja interessado, ele explica direitinho no livro dele, vou deixar também na referência, mas você pode achar no artigo essa referência. Ele coloca a descoberta do cliente como o primeiro passo, ou seja, descobrir o cliente, entender quem vai ser o cliente do nosso produto, a validação do que esse cliente realmente existe, que ele está ali, ele está disposto a comprar algumas versões iniciais do produto, ele está disposto a ficar envolvido nesse processo de desenvolvimento. Então, você observa que esse é um... se você pegar o sistema tradicional, em nenhum momento, talvez aqui, essa avaliação preliminar e esse teste de conceito, mas pelo que eu estudei na época de graduação, o cliente só aparece aqui, em teste do mercado, pelo que eu... pelo menos na metodologia que eu estudei na época de... na época da graduação, você observa que passaram várias etapas e tudo isso vai ter bastante dinheiro investido, até você chegar nesse ponto aqui. Então, no caso do modelo desenvolvimento do cliente, nós temos a descoberta do cliente e a validação do cliente como primeira etapa. Ele divide esse processo, você acabou de ver, em dois grupos, a busca e a execução. a busca que é a parte mais importante da startup, que é onde realmente é o processo de busca da startup, o coração da startup. Seria onde você está lapidando o seu cliente, você está procurando o seu cliente. ele cria, ele dá a ideia de pivô, que seria mais ou menos aqui, antes de você mudar para o processo que seria a execução, seria mais voltado para a empresa, ou seja, você só usa o nome empresa nesse último passo. Antes de você pensar em criar a empresa, você pivota, ou seja, você faz uma realimentação disso, sempre se perguntando se está tudo ok, ou seja, o cliente foi descoberto de forma correta, a validação do cliente está correta, se na caso contrário você volta, você pivota, você faz o processo de voltar, de realimentação. Então, esse é um conceito simples, bastante trivial, mas que segundo o Steve Black defende, aparentemente pessoas geralmente não levaram tão a sério a importância desse processo, a importância desse processo de voltar no livro O Poder do Hábito mostra-se como empresas ou instituições ou países ou organizações criam rotinas, ou seja, rotina seria o equivalente de hábito no nível de empresa, cria rotinas que faz com que as empresas sejam de sucesso ou falem. Talvez, muito provavelmente, essa incapacidade de ver o pivô e ver a necessidade de falar com o cliente deve ter nascido e isso é uma interpretação, uma leitura minha desse esquema, ou seja, as pessoas pegaram essa rotina e entrarem no loop do hábito nesse processo e não, talvez seja necessário alguém questionar esse processo, nesse caso, a criação do pivô. Uma startup, quando ela vai para o mercado, ela está sujeita a um mar de riscos, são vários riscos. Steve Blank, ele coloca esses riscos em dois grupos, o risco de inovação e o risco de cliente. O risco de inovação é o risco, basicamente, como o nome já diz, da inovação funcionar. Por exemplo, a ideia pode não ser prática no cenário, você pode pensar em ideias práticas. No livro The Physics of Impossible, ou seja, a física do impossível, um físico renomado mundialmente, ele faz uma ideia muito interessante, ele coloca no livro ideias da física em níveis, ou seja, nível de é muito provável que vai acontecer somente no futuro e isso é impossível, ou seja, coloca em três níveis. Poderíamos pensar da mesma forma, quando temos uma ideia, porque startup, na verdade, vem da ciência, física, matemática, biologia e todas as outras ciências. Então, a pergunta é, uma vez que a ideia veio do mundo científico, outra vez veio da cabeça de alguém, será que essa ideia é prática no cenário atual? Será que no cenário atual ela funciona? Ela tem como? Talvez um exemplo seria o caso de viagens espaciais. Eu acredito, baseado na nossa ciência atualmente, toda a evolução, que viagens espaciais serão possíveis no seu futuro. Inclusive, existem já empresas vendendo bilhetes para viagens espaciais. Então, eles estão realmente otimistas que vai funcionar. Mas o ponto é, será se no cenário atual seria viável? Eu acredito que não. E também, um segundo ponto também seria, abordagem atual precisa ser aceita primeiro. Ou seja, talvez você tenha uma tecnologia, uma forma de resolver o problema que precisa ser aceita. Talvez, um exemplo da minha própria área de modelagem de sistemas biológicos, matemática, é que, será se o modelo matemático que eu estou desenvolvendo para um software, ele será aceito? Será se a forma de resolver o problema usando aquele modelo matemático vai ser aceito pela cultura ou vai ser, ou vai funcionar? Será se ele tem realmente aplicabilidade? Então, existem vários exemplos onde você pode, ou, ou seja, se você pensar em risco de inovação, você pode pensar ou se a ideia é viável no cenário atual ou se a abordagem atual vai ser aceita como um todo. O segundo grupo de risco é risco de cliente. Ou seja, consumidores podem ter suas próprias preferências, como exemplo, no caso do Nubank, que eu citei anteriormente, talvez é muito pouco provável ou talvez vai demorar muito para uma pessoa largar o Banco do Brasil ou largar o Bradesco por cultura. Eu dou um exemplo talvez da minha própria mãe que ela prefere pagar uma anuidade para o banco dela do que mudar para a Nubank. E eu acredito que isso é uma coisa comum com muitos brasileiros, o medo do novo e também até mesmo o hábito, pode contar o poder do hábito, é difícil a gente sair daquela rotina e isso as empresas aproveitam. Os bancos, por exemplo, atualmente existem várias corretoras e confiáveis que oferecem investimento, por exemplo, um tesouro direto sem taxa, mas muitas pessoas ainda insistem em pagar taxa. A última vez que eu chequei, que eu olhei, a Caixa Econômica tinha um investimento, tinha muitos investimentos no tesouro direto e a Caixa Econômica é um dos únicos bancos grandes que ainda cobra taxa para investir no tesouro direto. Então, isso é uma anomalia ou até mesmo um paradoxo, ou seja, existem várias opções de investimentos no tesouro direto que não cobram taxas mais, mas as pessoas ainda continuam pagando taxa. Então, isso, são pontos fracos de mercado que as empresas aproveitam, tiram proveito. Outro ponto seria consumidores podem não gostar do sistema. Por exemplo, você pode desenvolver uma plataforma para fazer algo que as pessoas não gostarem. No livro tem exemplos. Caso, por exemplo, eles criaram uma espécie de avatar, um jogo online e as pessoas queriam, não acabaram gostando do sistema pelo que eu pudi entender. E tem muitos exemplos também de empresas que falham porque o consumidor pode não gostar do que estão oferecendo. Talvez o caso do Orkut que foi esmagado pelo Facebook. E outros exemplos que a gente pode encontrar. ou também pode acontecer do próprio que a gente achar o sistema difícil de usar. Eu sempre falo, isso é uma leitura minha, uma interpretação minha, que quando você quer colocar um produto novo no mercado, você precisa talvez calcular o desgaste mental, ou seja, a quantidade de energia que a pessoa precisa para usar aquele sistema. no livro Think Fast and Slow Pensa Rápido ou Devagar teve tradução em português se não é um título exato em português, eles mostram como que o cérebro humano funcionou. O psicólogo escreveu o livro como prêmio Nobel em economia. Mas ele mostrou realmente que o cérebro funciona por exemplo, se eu falar para você três palavras e três adjetivos e depois acrescentar mais cinco, várias pesquisas mostram que esses três adjetivos geralmente desligam o seu cérebro e você passa a não ouvir esses mais, porque você já cria na sua cabeça uma imagem do que está por fim. Então você pode pensar da seguinte forma, se a pessoa tem uma forma de resolver um problema, é muito pouco provável que ela vai usar o seu sistema se o sistema for criar algum estresse para ela mentalmente. Talvez um exemplo interessante das minhas pesquisas atuais e do que eu estou fazendo atualmente, atualmente trabalhando com programação de plataforma e talvez se você não está familiarizado porque é um conceito mais da área de programação, desde que a internet ou pelo menos não tenha dados precisos, mas pelo menos no início ou bem no início, eles criaram uma linguagem de programação chamada JavaScript. JavaScript hoje em dia está em todas as plataformas, todos os browsers onde você navega que tem JavaScript. No entanto, JavaScript foi criado bem no início da internet. Então, como tal, ela é uma linguagem que tem vários problemas para quem programa e cria problemas depois. Então, várias outras soluções foram propostas para tentar substituir JavaScript, só que não conseguiram porque as pessoas já estavam tão, os programadores já estavam tão enraizados com JavaScript que não conseguiram porque essas soluções elas tentavam mudar o JavaScript. No entanto, teve uma solução que está atualmente vingando. Tem um vídeo muito interessante que eu vou tentar colocar no link para você se encontrar o vídeo. que mostra uma das pessoas que recusou inicialmente essa solução e eles falam no vídeo por que eu estava errado em recusar essa solução. Depois criaram uma linguagem chamada TypeScript. Ainda está em TypeScript, ainda está crescendo, mas o TypeScript na verdade, diferente das outras soluções que ele comenta no vídeo, o TypeScript ele não tentou mudar o JavaScript, ele tentou adicionar. Ou seja, quem programa em JavaScript pode programar em TypeScript sem aprender nada, mas se você tiver um pouco de esforço você aprende novas técnicas que facilita a sua programação, diminui o número de erros. Então nota a diferença entre soluções que vieram anteriormente tentar mudar a cabeça das pessoas, mudar as pessoas para outra linguagem e essa solução e essa solução é o TypeScript que tentou fazer com que o JavaScript fosse melhor. Então, temos um exemplo, eu poderia dar outros exemplos, mas vamos deixar para outra situação, outro vídeo. Blank, ele dá alguns exemplos de armadilhas que as pessoas podem cair. ele chama de nove pensamentos problemáticos. Então, um dos pensamentos problemáticos que existem é a pessoa achar que eu sei o que o consumidor quer. Isso é o pensamento tradicional, ou seja, a forma tradicional de desenvolver produto era essa. Existia um mago na empresa, um rei, ou não sei o qual poderia dar, um monge, ele sabia o consumidor que é isso, que é isso, que é isso. E a gente depois ligava uma locomotiva e pronto, tudo certinho e o produto lançado, segundo o Steve e o Steve Black fazem uma piada, que aí depois o único problema no final seria espaço para colocar o saco de dinheiro. Hoje em dia seria onde guardar o dinheiro em banco. Quem tem muito dinheiro parece que tem esse problema de saber o que fazer com o dinheiro, um ponto que a pessoa já não sabe mais o que fazer com o dinheiro. então esse sistema pode dizer que é um sistema falho e defende isso, ou seja, o sistema de desenvolvimento do consumidor ele tenta quebrar isso, ou seja, você já começa desde o início falando com o consumidor, buscando feedback. A outra ponta, eu sei quais funcionalidades construir, ou seja, eu já sei que construir não precisa falar com ninguém. também o desenvolvimento do consumidor, a eletrologia de desenvolvimento do consumidor tenta quebrar essa forma de pensar. Outro ponto, o foco em execução em vez de hipótese. Uma das palavras-chave que o Steve Blake usa muito é o conceito de hipótese, de experiência, de dados, de informação a do que se toca, ou seja, ou seja, os erros é você focar demais na execução, ou seja, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, mas sem prestar atenção que muito provavelmente a ideia que você tem do produto para formar startup é somente uma coisa da sua cabeça. Então, é possível que seja correto, mas existem vários exemplos da indústria de produtos que falharam porque as pessoas achavam que sabiam que estava na mente do consumidor. Um exemplo interessante seria aquele, acho que o nome é Segway, não lembro muito o meu nome, mas é aquele carrinho, aquele sistema que o Guardas consegue equilibrar, realmente hoje em dia é usado muito o Guarda, mas inicialmente não era esse o objetivo, era que o objetivo é que todo mundo usasse o que o Guarda consegue equilibrar. Inicialmente foi desenhado para ser cadeira de roda, mas depois virou aquele produto que o Guarda é uma pessoa equilibrando em cima e tem rodas e dá para andar. Inicialmente, inclusive, Steve Jobs também entrou na história e investiu muito dinheiro nisso e foi um tomo grande, eles achavam que aquela empresa, aquele sistema, aquele produto ia mudar o mundo, seria, Steve Jobs segundo ele, pensou que seria a nova revolução, da indústria. No livro Originals, ele discute isso, por que Steve Jobs errou nessa, errou feio, e por que o produto não funcionou. A conclusão é que as pessoas achavam que a hipótese deles de que o produto ia mudar o mundo, que as pessoas queriam usar esse produto, estava certa, estava tão certa daquilo que só consultaram, começaram a consultar os clientes no final do produto, quando já era tarde demais. Então, modelos, a outra armadilha, modelos tradicionais de negócio presumem nenhuma tentativa, sem erro, ou seja, um produto, a técnica tradicional é você, não tem erro, ou seja, você já sabe no início o que vai dar certo, e no livro do Steve Blank, ele comenta que inicialmente um colega dele, uma pessoa que ele conhece, eu não entendi muito bem, trabalhava em uma empresa de produto, e os caras foram obrigados a ficar três anos no produto sem testar. Então, isso foi uma armadilha que ele observou. Então, ou também confundir termos de trabalho com o que a startup precisa alcançar. Nesse caso, ele se refere tanto a titulação quanto a nomes, ou seja, coisas que são de empresa, a pessoa vai migrar aquilo para a startup. Então, como por exemplo, métricas, formas de medir sucesso, gráficos, ou seja, coisas que funcionam em empresa, mas não funcionam em startup. O outro é vidas e marketing executadas para um plano, ou seja, ele comenta muito isso na palestra dele, existem várias palestras do Steve Blank no YouTube, ele sempre comenta isso, ou seja, muitas pessoas já contratam a pessoa de marketing sem ter um plano, ou seja, já tendo um plano, ou seja, a pessoa nem terminou ainda de, acho que, conversar com o mercado, ela já contrata a vendas e marketing, e ele comenta isso como uma armadilha. Também assumir o sucesso leva a escolaramento prematuro. Então, uma das definições de Steve Blank é essa que startup é uma instituição, uma apresentação, uma entidade que tem um modelo de negócio que deve ser escalável e repetitível. Então, o escalar, ou seja, crescer, passar por o sistema de execução, é uma coisa muito importante de startup, só que se isso for assumido de forma prematura, ou seja, assumir o sucesso antes de que o sucesso realmente tenha, que você realmente acertou nas hipóteses que realmente o que você tem é correto, é um erro fatal, segundo ele coloca. Outro é focar na data de lançamento, ou seja, a startup ela é uma, ele fala, como ele comenta, uma aposta, it's a guess, a bet, ou seja, você está apostando que aquilo é correto. então não tem sentido se você realmente para pensar em você saber o lançamento, talvez exemplo do caso da Nubank que eu citei anteriormente, a Nubank está no mercado há sete anos e se você olhar os gráficos da Nubank só está dando prejuízo, ou seja, tem alguém investindo dinheiro na Nubank ainda. no caso da Amazon, segundo informações que eu já obtive leituras, a Amazonas deu prejuízo durante dez anos, então, as pessoas não, pelo menos a ideia, elas não escalonaram, ou seja, cresceram antes do momento. Hoje a Amazonas é uma das empresas mais valiosas do mundo e eu tenho certeza que você já usou o produto da Amazonas. então, ou seja, o último e não menos importante seria o gerenciamento por crise, ou seja, você está sempre resolvendo o problema, está sempre apagando incêndio e segundo ele fala, se leva a uma espiral da morte. Então, essas são as nove armadilhas, ou seja, os novos pensamentos problemáticos que segundo o Steve Blank podem levar a uma falência do negócio. Então, o artigo meu é focado em startup na área de saúde. Então, nesse caso, eu fico a pergunta, como está o conceito de startup na área de saúde? No mundo, como um todo, existem bastante iniciativas na área de startup. Eu cheguei a ver alguns exemplos, startups tentando oferecer alguns serviços que geralmente são feitos por empresas discutindo esse artigo. Existem também suas armadilhas. Mas um dos pontos que eu tenho achado em artigos sobre startup na área de saúde, o que, na minha opinião, é totalmente correto e plausível de ser considerado, é que geralmente a área de saúde é muito mais delicada, o processo é mais lento, tem todo aquele processo de... é um sistema um pouco mais delicado, os erros na área de saúde são maiores. É diferente, por exemplo, você lançar uma startup como a BNB ou Uber, que, na minha opinião, são muito mais atrevimento, iniciativa, criatividade. Se você pega a Uber ou a BNB ou outros tipos de iniciativa, você observa que não existe uma inovação muito grande. Foi simplesmente alguém que teve uma... alguém que caiu uma maçã na cabeça dele enquanto estava embaixo da árvore. Estou fazendo uma referência a história de Isaac Newton, como ele criou a gravidade. E a pessoa teve uma ideia, ela lutou por essa ideia, mas se você observar bem, não tem muita inovação do ponto de vista tecnológico, porque ali foi mais uma sacada. Mas no caso da saúde, a gente não envolve somente sacada, envolve processos bem mais complexos, como teste de medicamento, aceitação de tratamento, tem todo aquele... sistema de ética. No artigo, eu comento um pouco mais para vocês, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, mas lá no artigo você encontra algumas discussões maiores. Entre as armadilhas que eu encontrei na literatura que geralmente startup na área de saúde caem, é que primeiro que os sistemas geralmente de saúde não estão preparados para suportar startup, ou seja, para inovação. e no caso de... no outro caso, cria-se instituições que minam a energia da startup em vez de ajudar. No caso do Brasil, tem um caso interessante, eu encontrei alguns digitais na internet de startup que estão tentando ajudar o SUS, iniciativas para o SUS. eu acho muito plausível, muito bom essas iniciativas, o SUS realmente é um sistema único no mundo inteiro, acho que deve ser mantido, deve ser protegido, é tanto que o Obama, eu já vi um vídeo que o Obama parecia ser um fã do Lula, ele diz, tudo, saúde está incluído, não tem saúde de graça. O Obama que aparentemente foi inspirado no SUS, se uma nação tão capitalista e tão individualista como os Estados Unidos teve essa mentalidade, eu acredito que nós deveríamos também pensar que o Obama do SUS tem o seu valor e proteger ele. No entanto, eu acho, eu tenho umas ressalvas que eu acho que o sistema do SUS, o funcionalismo público do Brasil, ele é muito travado e eu não acredito que startups que é baseada em inovação, atrevimento ou você realmente inovar, vá funcionar de forma correta se realmente não houver um sistema de inovação que realmente permita que essas startups realmente sejam inovadoras. Eu conheço um exemplo de um amigo meu que está trabalhando atualmente em um projeto de startup financiado pelo governo que tem como objetivo SUS, ele comenta comigo que é muito difícil trabalhar nesse ambiente porque as pessoas elas não ouvem, elas não estão usando metodologia de startup atualmente e isso acaba travando, isso acaba dificultando, então a previsão dele é que realmente o Brasil não é uma exceção em termos de startup e isso não vai funcionar. Tem um segundo exemplo também como sempre eu vou deixar para vocês no link de um aparentemente um pesquisador que saiu do mundo acadêmico porque segundo ele as pessoas não viam as suas ideias suas pesquisas que ele fundou uma startup na área não foi na área de saúde não lembro muito bem acho que foi na área de geologia eu posso deixar o link mas ali mostra como nosso sistema público é problemático engessado e o SUS não é diferente novamente eu acho muito plausível a iniciativa mas devemos também criar o ambiente para que funcione não adianta você usar palavras bonitas tentar fazer coisas bonitas se o sistema se o ambiente ele mata aquela ideia então ou seja cada pessoa vê quando temos ideias novas quando começamos ideias novas o boom a hype as coisas mais difíceis inicialmente é você achar uma definição boa então cada um veja de uma forma eu vejo startups como uma pode ser visto como uma reformulação de ideias tradicionais como modelos de negócios de desenvolvimento de novos produtos e quando eu estudei a gente ali no produto eu via através de artigos até mesmo quando eu lia ou quando eu pesquisava que aquilo era engessado então eu vejo como startup mesmo que não foi o caso não posso afirmar com certeza mas mesmo que foi inconsciente das pessoas era uma insatisfação com esse modelo de cachoeira que eu mostrei no slide anterior ou seja modelo sequencial que não tinha espaço para muito feedback muito retorno talvez o modo mais informal de se iniciar uma startup seria a busca pela humidade ou seja você admite a sua ignorância de que você não sabe o que o cliente quer você não sabe onde isso vai dar porque muitas startups geralmente as pessoas pelo menos a mentalidade eu acredito que seja correta você não assume com o peito estufado eu sei que isso vai funcionar eu sei que o cliente o que ele quer nesse caso esse amigo meu ele comenta que as pessoas de startup elas elas dizem com certeza que sabem o que o cliente quer isso ainda está em andamento mas eu espero que ele consiga talvez mudar a mente dessas pessoas mas o tempo passa e no caso dele tem o que também não é correto o dinheiro tem o limite o caso startup não deveria ter esse limite e ele comenta eu apresentei para ele essas armadilhas ele comenta que muito provavelmente o grupo está caindo na maior parte dessas armadilhas então também a observação que o Steve Blank faz em várias palestras dele é de que uma das dificuldades maiores de você lançar startup é com uma pessoa especialista ou seja ele comenta muito isso nas palestras dele que se você pega uma pessoa muito boa muito boa em alguma coisa paradoxalmente é difícil lançar uma startup sobre os cuidados dessa pessoa talvez porque se você pensar em termos de psicologia e filosofia se considerar como consequência isso seria consequente detalhes individuais pode parecer uma coisa filosófica mas eu acho que o ego ele é uma coisa muito problemática nessa situação talvez em uma empresa o ego possa ser protegido pela hierarquia mas em uma empresa o ego não tem como em uma startup onde é tudo ali experimentar os erros vão ter mais magnitude as hierarquias desaparecem ali eu acho que o ego faz uma diferença muito grande existe um livro eu vou tentar deixar para vocês também na referência aí de baixo ele ele fala sobre o ego versus a inteligência emocional o livro ele é escrito para líderes mas no livro você já começa a ter uma ideia o autor coloca nove armadilhas que os gestores cometem e ele já começa a ter uma ideia da quantidade de piscina de ego que acontece em uma empresa mas num bem de startup isso pode ser um problema sério então muito obrigado pela sua atenção meu nome é Jorge Guerra Pires eu acabei não me apresentando antes você pode me encontrar nesse e-mail e foi um grande prazer ter a sua atenção e aí o o o o Tchau.